O Jambô ou Jambolão é uma espécie exótica, originária da Ásia e quando foi introduzida no Brasil, ganhou muito destaque principalmente nas regiões Norte e Nordeste devido aos seus frutos de cores avermelhadas. Nome popular Jambolão, Jambô, João Bolão, Baga de Freira, Brinco de Viúva, Bahia ou Guapê, Paraná Nome científico Cisigium jambolanum Família Mirta Seai, não ameaçada de extinção Nativo da Índia Locais de ocorrência, Nordeste, Sudeste, Sul Onde plantar, pode ser plantado em praças e jardins Luminosidade, sol pleno Solo de plantio Áreas úmidas Porte da árvore, de 10 a 15 metros Utilidades, frutíferas comestíveis, uso ornamental Madeira, não Tronco Tronco de características ornamentais e exóticas Folha Folhas bem verdes, lisas e brilhantes Flor Flores brancas ou de cor creme Ou rosias Formadas por inflorescências de pétalas arredondadas em forma de capuz Fruto Os frutos têm formato parecido com azeitonas Mas de consistência macia e sabor suave que pode ser apreciado em natura ou em receitas Fruta comestível, sim Potencial paisagístico, espécie exótica que possui grande potencial ornamental Fenologia Floresce na primavera Propriedades medicinais Suas cascas são usadas como medicação hipoglicemiante para controle da diabetes Pode ser usado também como para o combate de inflamações Flatulências, gota e alergias Cura de cólicas e quadros diarreicos Isso porque são ricas em substâncias com potencial antioxidante Como flavonoides, taninos, antocianinas e outros constituintes fenólicos Pesquisas recentes apontam que o extrato das cascas tem capacidade em potencial de destruir Células cancerígenas As espécies de árvores exóticas como o jambus são muito indicadas para ações de reflorestamento Preservação ambiental, arborização urbana, paisagismos ou plantios domésticos O reflorestamento, por exemplo, corresponde à implantação de florestas em áreas que já foram degradadas Seja pelo tempo, pelo homem ou pela natureza Já quando há a finalidade de arborização urbana ou paisagismo É necessário avaliar o espaço em que a muda será plantada Para que não haja problemas com afiação elétrica ou rachaduras na calçada E aí pessoal Essa é a fruta Vamos abrir e mostrar para vocês como que é A carreira de comprido O melhor dos jambus que eu já experimentei Esse é o mais gostoso O caroço E a pulpa Bom gente, encerro por aqui Saborando essa deliciosa fruta Valeu Até o próximo vídeo Comentem aí o que vocês acharam Beleza? E aí E aí E aí E aí